A minha prima lá do Piauí As garapas vai de Coca-Cola Luz de candreia não se usa mais Os artificial substituem gás Calças de coro alvorada e bril Deram seu lugar pra tal de calça ali United States of, United States of, United States of, of Piauí United States of, United States of, United States of, of Piauí A minha prima lá do Piauí Deixou de fazer renda só pra ver novela A minha prima lá do Piauí Não bebe mais garapa, faz de Coca-Cola Luz de candreia não se usa mais Os artificial substituem gás Calças de coro alvorada e bril Deram seu lugar pra tal de calça ali A minha linha lá do Piauí A minha prima escreveu pra mim E não fala venha cá 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 E não fala venha cá